Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! A equipe de resgate do 4º Pelotão de Bombeiros em Guaxupé foi acionada na tarde desta segunda-feira, 21 de dezembro, para atendimento de vítima de colisão entre uma motocicleta e um automóvel. O acidente ocorreu por volta de 3h30 da tarde, no cruzamento com a rua Antônio Domingos Páscoa, com o padre Oliveira Rolim, na Vila Campanha. No local, o condutor da motocicleta Titã, de 35 anos de idade, estava já sem o capacete, sentado no passeio público, consciente, orientado, apresentando várias escoriações nas pernas e nos braços. O motociclista recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi levado para Santa Casa, na unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, para cuidados médicos. A condutora do automóvel, um Fiat Gran Siena, não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros orienta todos os motociclistas e motoristas, ciclistas, pedestres, que respeitem a sinalização das vias, para evitar acidentes. A condutora do automóvel, após a colisão, perdeu o controle direcional do veículo, vindo a adentrar numa casa em construção. Lenha para o Natal de Luz em Guaxupé. São mais de seis milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade. Lindos cenários, árvores gigantes, presépios, apresentações teatrais que você também poderá assistir da sua casa. Tudo preparado com muito carinho para você e sua família. E não se esqueça, ao sair de casa, use máscaras, mantenha o distanciamento social e aproveite a maravilha do Natal de Luz. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. ��á para o Natal de Luz em Guaxupé. E unir-nos